Oi crianças, oi famílias, eu sou a professora Maria Dual da turma B1AB e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo. A nossa proposta de hoje é Contação de História, o Menino que Amava Sorrir, do autor James Miss. Temos como objetivo promover o contato com a história, com os livros, além de promover a interação e a imaginação. Vocês poderão estar utilizando alguns brinquedos das crianças para ajudar a contar essa linda história. Vamos lá? Era uma vez um menino que amava sorrir. No dia do seu nascimento, ao invés de ele chorar, ele sorriu. Ele gostava de empinar pipa, jogar bola, brincar de carrinho e de avião. Mas tudo isso ficava muito chato se ele não pudesse dar aquele sorrisão. Quando a coisa desandava, uma cara feia, ele não fazia não. Mesmo quando a coisa parecia partir, ele não desanimava. Ele tirava forças não sei de onde e mais uma vez ele começava a sorrir. Às vezes a vida lhe reservava algumas surpresas, mas ele sabia que até mesmo as tristezas têm as suas belezas. Um dia ele descobriu que com sorriso curou seu tio e com dois ou três ele poderia ajudar muito mais gente de uma vez. Quanto mais ele sorria, mais amigo ele fazia, mais amigos, amigos de montão. Essa foi nossa proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.